E olha, o número de pessoas que morreram vítimas de acidente aumentou bastante no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Considerando as 10 maiores cidades da região, Rio Preto e Olimpia lideram esse triste ranking. José Leandro carrega no peito a foto da mãe, Ernestina Ferreira Seixas, de 68 anos. Ela morreu depois de ser atropelada por um motociclista nesta lombofaixa em Rio Preto. E hoje você vindo aqui até o local, bem aqui onde foi esse acidente, como é que fica o sentimento? Impotente. Nada. Porque por mais que você tenta mudar alguma coisa, você sozinho não consegue. Dona Ernestina faz parte de uma triste estatística. O número de pessoas que morreram vítimas de acidente aumentou no primeiro trimestre deste ano se comparado com o mesmo período do ano passado. Rio Preto e Olimpia estão entre as primeiras no ranking das 10 maiores cidades da região. Nos três primeiros meses de 2016, Rio Preto registrou 15 mortes em acidentes de trânsito e Olimpia, uma. No mesmo período deste ano, as mortes em Rio Preto saltaram para 21. E em Olimpia, oito pessoas perderam a vida no trânsito. Várias situações podem contribuir para este aumento no número de acidentes. Vias mal feitas, falta de infraestrutura, buracos, estresse. Mas a imprudência continua sendo a principal causa de mortes no trânsito. Por isso, campanhas educativas, ações de conscientização, são fundamentais para alertar o motorista dos riscos que se tem ao volante. Em Rio Preto, a Patru, por exemplo, faz este trabalho. O Maio Amarelo, que iniciou no começo do mês, vai ser de alerta no trânsito. O que a gente enxerga e é um lema mesmo da Patru, é um trabalho permanente de educação para o trânsito, de conscientização direto com a população. É importante se realizar alguma ação que atinja os motoristas de alguma forma, que os leva à reflexão. Ivo é piloto profissional e idealizador de um projeto chamado Direção para a Vida. Ele ministra palestras sobre os riscos no trânsito e o que a velocidade e a imprudência podem causar. Além da imprudência das pessoas, a adrenalina, a briga no trânsito, você sair de casa com um problema e transferir aquilo para o acelerador ou para a lata do seu carro, tudo que envolve o carro, você pode descontar nas pessoas. Isso é um problema muito sério. O trânsito realmente machuca as pessoas. Se você não souber usar um carro, ele pode ser uma arma. Consciência que precisa ser despertada em muitos motoristas, para que cada vez menos casos de mortes no trânsito sejam registradas. Será que cada motorista, cada motociclista vai ter que perder um ente querido para aprender a tomar mais cuidado, a respeitar a lei de trânsito. Se não tiver uma educação rígida referente ao trânsito, é difícil mudar. Concordo com ele. As pessoas têm que mudar o comportamento, senão a situação vai se repetir cada vez mais, não só na região de Rio Preto, como em todo o nosso país. Tem muita gente que pega o carro, não está atento com tudo o que está acontecendo, desrespeita todas as regras e acaba, então, colocando a vida de outras pessoas em risco. Por isso tem aquela recomendação, pode parecer meio repetitivo, né? Mas sempre que a gente vai para as suas, tem que dirigir pela gente e também pelos outros.